Olha, não tinha um homem sem coração Fecho os olhos, tiro a roupa, solto a boca Tem o mel que me acalma Meu desejo que me leva até o céu Surreal, bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E aqui ele, o Homem Sem Coração, Naldinho De volta, né? De volta, Jaguara O Homem Sem Coração De volta aqui, Patrícia Imparo, gostoso Na TV Caldeirão aqui O Homem Sem Coração, mas que conquistou o coração Da galera de Jaguara Eu tenho fã-clube De carteirinha aqui Porque você já está Toda você está aqui É sim, eu fico muito feliz, né? Saber que a galera tem um carinho muito grande por mim Na verdade Estava tudo certo para mim tocar No São Pedro Ou de Humildes, né? Ou no fim de feira E aí o Paulão me ligou Falou assim E como é que está o seu 24? Eu falei Eu estou negociando aqui para Novo Horizonte Ele falou assim Não, você vai tocar em Jaguara Cara, a praça estava lotada demais Foi um showzaço, showzaço Então eu tenho aquele negócio Com o artista Quando ele faz um trabalho Bem feito Com respeito ao fã Ele volta Dez, vinte vezes Eu acho que já toquei Jaguara Aqui acho que umas Oito vezes ou nove vezes Mais ou menos, cara E toda vez que eu venho A galera me recebe muito bem Então eu fico muito feliz com isso Eu só tenho gratidão pela TV Caldeirão, né? Todas as bandas que eu passei O Paulão sempre teve presente na minha vida Não é fácil você começar um projeto do zero E todas as vezes que eu começava um projeto Eu recebi a ligação de Paulão Ó, tem que vir que nós Vamos fazer uma matéria com você aí Pra falar do seu projeto novo Então sou muito grato ao vereador Paulão Obrigado por tudo, irmão Você mora no meu coração Toda vez que você precisar Eu vou estar aqui pra te atender, meu irmão Te amo, meu negão Tamo junto Hoje, agora Bora apertar Fecha os olhos De uma boa Só sua boca Só sua boca Tem o mel E filha calma E meu desejo E me leva Até o céu Quem tá comendo E a gente faz calor Que delícia E eu me sinto Quer ver, caldeira? Você já tem outro alguém Que acha normal E a gente faz amor E não me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Me fecha E fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel E que me acalma E meu desejo Que me leva Até o céu E surreal E ponte mais E lá que toda Quem vai amanhecer Eu tinha essa broça Que hoje Solta a voz E a gente faz amor Me mata Que orgulho Já para Eu me sinto mal Você já tem outro alguém Me acha formal E a gente faz amor E eu me sinto mal E mais eu quero de novo O meu desejo é imortal E eu me sinto mal Você já tem outro alguém Me acha formal E a gente faz amor E eu me sinto mal E mais eu quero de novo O meu desejo é imortal Vamos relembrar A partir de agora Eu quero ver todo mundo Comendo água Eu sabia Que quando eu ia correr De mais os anos Do que eu vi Você, você Eu sabia Que dizem que Dois Eu queria admitir Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normal Que mentia sobre os seus E modos Casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi Eu ia correr 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 Eu ia miejsce Eu ia correr A cor é maquiada, não me engana Por isso era que eu não adianta E quanto mais vou te rir Fazer o meu coração E eu sabia Quando aí morreu de paz Eu sempre descobri Eu sabia E que se criador de cedo Que ele me pedia E eu sabia Que as ligações Eu tô sempre pequeno, tão junto E eu só sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca podia Proclava o seu nome pra esconder a faça A mulherada que tá bebendo mais do que o sol que tá aqui hoje A mulherada que tá comendo água, solta a voz A mulherada que tá comendo água, solta a voz A mulherada que tá comendo água, solta a voz A mulherada que tá comendo água, solta a voz A mulherada que tá comendo água, solta a voz E quando vai bandir A mulherada que tá comendo água, solta a voz Direto o socorro de agora, meu Deus, Senhor Mais um, mais um Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvente vida O céu só O céu só O céu só Tava morrendo de saudade Seu parceiro, meu Deus E não há senso A minha verdade Que não estamos juntos Sabe que eu gosto e sonho E é que podendo ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só nós Apresente aqui, jacareto Hoje eu reparei O seu doidor Que o seu tempo me é tão bom E o sorriso lindo Que só você tem E o que farei O mundo É o que está me esperando Eu já te perdi Não posso te perder de novo Nem sonho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvente vida Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E como a gente morre Na realidade Tava morrendo de saudade 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 Sabe que eu gosto e sonho É que podendo ser O que quiser Não tem ninguém aqui Foi nós Estamos só nós Meus cachaceiros pra gente Meus cachaceiros Vem tá, quinta Hoje eu reparei Seu ador Quando o namoro Não me deu acertar Não me deu acertar Seu budo é um tocão E o duque na punção Iinei, eu reparei Tudo bom Vem estar greenstone Eu já te perdi Parabéns Não posso te perder De novo Nem sonho É pouco dizer Que é você E é pouco dizer Que daria a vida Meu destino ao guapar Mas não me canso a sua raura não Pra explicar o que eu sinto Tudo que você diz da causa de mim Até o frio eu sinto o seu calor E tudo é tosco, mas não é só nós Canta bem alto, faço a declaração pro senhor E vou te Te fazer sentir E cada dia eu volto a ti Deus do amor E depois de me dar Seu amor Se me diga Vou te pedir Pra mim a única via Com você E é pouco dizer E que é você Que daria a vida Estou no poderá no colar Que é pouco dizer Que daria a vida Meu destino ao guapar Já não me alcançam as faladas E não me alcançam as faladas Pra explicar o que eu sinto Tudo que você está fazendo em mim Até o frio eu sinto o seu calor E tudo é tosco, mas não é só nós Hoje agora Me mata com orgulho Canta comigo E vou te Me matar Ficando em mim E cada dia Eu volto a ti E escolhi E você me dar Seu amor Se me diga Vou te pedir A minha única vida Com você E aí 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 Vamos lá! Vamos lá!